Olá, meu irmão e minha irmã que acompanha com fé, com esperança, a programação da TV Pai Eterno, que alegria, mais um momento de oração juntos, o terço da família AFIP, a família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Que bom que você faz parte dessa família de amor, essa família que evangeliza, que mantém a programação da TV Pai Eterno no ar, que constrói a nova casa do Pai e que reza juntos, intercedendo por tantas graças, intercedendo por tantas pessoas que se confiam nas nossas orações. Fazemos tudo isso juntos, viu? E você é convidado a participar do terço da família AFIP. De que forma? Você reza aí com a sua família uma dezena do terço e a gente vai exibindo aqui no nosso programa. Você grava com o celular deitado na horizontal, num lugar bem iluminado, e manda para a gente, para esse endereço que está aparecendo no seu vídeo. Terço da família, arroba tvpaieterno.com.br Terço, nesse caso, é sem cedilha, viu? Terco. Terço da família AFIP, arroba, terço da família, arroba tvpaieterno.com.br Tá certo? E vamos participar sempre juntos nesse momento de oração. Você aí da sua casa e nós aqui nessa obra de amor, nessa obra que evangeliza. Hoje nós vamos meditar os mistérios dolorosos, apresentando nossas intenções e contemplando os mistérios dolorosos de nossa redenção. Vamos iniciar com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, eu vos ofereço esse santo terço que vou rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-me pela intercessão de Maria Santíssima, a quem me dirijo, as virtudes necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganhar as indulgências desta devoção. Rezemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu no Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, meditamos os mistérios dolorosos. Vamos contemplar o primeiro mistério. Primeiro mistério. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ele rezava. Abá, Pai, tudo é possível para Ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que Tu queres. A gente está pedindo este terço para a Nossa Senhora, que abençoe toda a nossa família, filhos, noras, gêneros, netos e netos, que Nossa Senhora cuide da saúde deles e a nossa também. E pedimos para que Nossa Senhora tenha misericórdia e que afaste esta doença do nosso Brasil e do mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nós dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mande-lhe eu rogar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mande-lhe eu rogar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para maus pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem na vossa misericórdia. Abençoai o nosso Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que está sempre em comunhão conosco aqui na TV Pai Eterno. Continuamos a nossa oração no Terço da Família Fipe, contemplando o Segundo Mistério Doloroso. Segundo Mistério Flagelação de Jesus Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, Pilato soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas levar-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Onde és por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Onde és por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. 악ais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 악ais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogares por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Amém, amém, que bom, continuamos a nossa oração, a nossa contemplação dos mistérios dolorosos no texto da família Afip Vamos agora para o terceiro mistério Terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho Depois, teceram uma coroa de espinhos Puseram a coroa em sua cabeça E uma vara em sua mão direita Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair de ação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Divino Pai eterno Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Amém, amém Continuamos em oração Agradecendo sempre a sua participação Cheia de fé e de esperança Em nossa programação Vamos contemplar agora O quarto mistério doloroso Quarto mistério Jesus carregando a cruz Jesus carregou a cruz nas costas E saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira Que em hebraico se diz Gólgota E aí crucificaram Jesus Com outros dois homens Um de cada lado E Jesus no meio Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Caim em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a você e a sua família, sempre presente, participando, rezando com a programação da TV Pai Eterno. Continuamos agora com o quinto mistério doloroso. Quinto mistério, a crucificação de Jesus. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Meu nome é Yara, sou de Belo Horizonte e vou rezar o mistério do texto, pedindo a Deus que descubram a vacina contra o coronavírus, para que nós possamos sair dessa pandemia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. 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 Obrigado a todos os que participaram hoje desse momento de oração, deixando aí o seu testemunho de fé e de oração, rezando o Santo Terço, Terço da Família Afip, aqui na TV Pai Eterno. Eu lembro que esse momento de oração, como toda a programação da TV Pai Eterno, é mantido por você, que faz parte da família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Você que colabora, patrocina essa programação cheia de fé e de esperança e que também ajuda na construção da nova Casa do Pai, a obra que está avançando graças ao esforço de todos nós. Obrigado por sua fidelidade. Se você ainda não faz parte, ligue para nós, 62-3506-9800. Você liga para cá, deixe as suas intenções ou faça já o seu cadastro para colaborar naquilo que você puder para que essa obra de evangelização continue. Desde já, muito obrigado e bênçãos do Pai Eterno para a sua vida. E assim, com esse coração agradecido, vamos chegando ao final desse Santo Terço, agradecendo a Maria, dizendo Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco e aguarde, logo teremos um novo encontro de oração aqui na programação da TV Pai Eterno. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Um abraço e até a próxima.